E com a proximidade e organização para a programação das festas de fim de ano, também cresce a expectativa em relação às contratações temporárias. Sobre esse assunto, nós voltamos a falar com Fernanda Toigo ao vivo no Jornal Tarobá. É uma oportunidade a mais, né, Fernanda, para o pessoal que está em busca de uma colocação no mercado de emprego. Sim, Dani, você tem razão, é uma oportunidade extra. Já estamos entrando no mês de outubro e com isso começa, então, essa movimentação toda para as contratações temporárias. E isso vem junto com a tão esperada retomada econômica, né? É um movimento aí que vem numa via dupla. E, claro, também a gente vale destacar aqui que a Agência dos Trabalhadores está em busca aí de candidatos. Existem muitas oportunidades de emprego aqui em Cascavel. Sobre esse assunto, nós conversamos com o vice-presidente de inovação da ASIC, Ciro Canabarro. Nós temos aí uma retomada, a vacinação e toda essa parte já conseguiu normalizar. Então, tem uma demanda muito grande por pessoas no mercado de trabalho. A própria Agência dos Trabalhadores aí tem anunciado aí 600, 800, 900 vagas dia, né? Quer dizer, lá, em torno de 10% das empresas anunciam lá. Então, quer dizer, esse número é muito maior. E esse crescimento aí, existe uma grande probabilidade de o ano que vem ser mais ainda. Então, quer dizer, essa vaga temporária agora, ela vai se tornar permanente o ano que vem. Nós sabemos que a situação do emprego, perdas de vagas, aconteceram durante a pandemia em boa parte do país. Mas aqui a região, ela é privilegiada por conta do agronegócio. A agricultura também é base aqui nessa região e isso tem feito a diferença. Tanto que oito municípios aqui do oeste conseguiram aí bater mais de um bilhão de reais no valor bruto da produção. O Ciro Canabarro também falou a respeito deste assunto. Muitos estados aí, eles estão com problemas seríssimos. E aqui no Paraná, a gente está num estado diferenciado e a nossa região oeste é mais ainda. Em Cascavel, hoje, a gente tem vagas sobrando. Então, as pessoas que estão aí fora do mercado de trabalho, procurem a agência do trabalhador, procurem a SIC. A SIC tem um banco de talentos, onde você pode mandar o seu currículo para lá. Empresários, os associados, eles buscam vagas nesse banco de talentos. A mensagem é assim, tem vaga em aberto para quem quiser trabalhar. Informações divulgadas. Agora, em há pouco, mostram que no Paraná, desde 2004, os números de geração de empregos não eram assim tão bons. O Paraná fechou o mês de agosto de 2021 com abertura de quase 22 mil postos de trabalho. São vagas formais. É o melhor resultado para o mês dos últimos 18 anos. Informação fresquinha, então. O recorde também se repetiu no acumulado dos primeiros oito meses de 2021, que pela primeira vez, desde o início da série histórica, passou a marca de 150 mil postos de trabalho. Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, Fernanda. Excelentes notícias também no que diz respeito ao assunto emprego. Obrigada pela sua participação.